Conta pra mim, você procrastina muito? Você aí que tá me assistindo, você é um procrastinador? Você consegue perceber quando você tá procrastinando ou não? A tua procrastinação tá atrapalhando o teu desempenho, seja profissional ou pessoal? Você quer aprender como parar de procrastinar? Se a resposta for sim, esse vídeo, meu caro, é pra você. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E hoje eu vou te ensinar a como parar de procrastinar. Como você viu no título e na thumb desse vídeo, vou te dar algumas dicas também, né? O mais importante é de como parar de procrastinar. Mas antes disso, se você foi novo, se você caiu de paraquedas aqui no canal, já vem aqui e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos porque toda semana tem conteúdo novo pra você aqui, tem muito bom e gratuito. Bom, as duas primeiras coisas pra você parar de ser um procrastinador é querer parar, você tem que querer mesmo, não é porque os outros estão te enchendo o saco, enfim, porque estão te cobrando. Essa mudança tem que ser interna, tem que ser intrínseca e genuína. Você tem que querer, não os outros. Isso é muito importante. O esforço tem que ser seu. Você tem que se esforçar. Consequentemente, você tem que começar a perceber quando você está procrastinando. Comece a perceber, a prestar atenção se você está procrastinando no dia a dia ou não. Isso é muito importante. Outra coisa que você tem que fazer é, geralmente uma pessoa procrastina quando ela fica pensando muito lá na frente. Vou dar um exemplo, ela pensa na tarefa, ela pensa meu Deus, eu vou ter que lavar toda aquela louça e depois eu vou ter que arrumar a cozinha e a pessoa fica procrastinando, se torturando, só pensando tudo que ela vai fazer. Então a dica que eu vou dar pra vocês é que você divida as suas tarefas pra você não se torturar emocionalmente. Pense, ah, vou ter que lavar a louça. Vou lavar a primeira louça, me concentrar em arrumar a pia. Depois de terminar de arrumar a pia, você pensa na tua próxima tarefa que é passar o pano. Exemplo, entendeu? Vai fazendo por etapa, fazendo as coisas por pequenas tarefas até chegar na grande tarefa. Como se fosse cortar a grama. Não pense que você vai ter que cortar a grama de todo o jardim. Pense, ah, agora nesse momento eu vou me concentrar, eu quero cortar essa grama aqui de trás. Aí você vai, se concentra, corta aquele pedaço de grama, arruma ali. Depois de terminar aquele, agora você pensa, agora eu vou me concentrar no próximo passo. Ou seja, um bloco de cada vez, uma parte de cada vez, divida as tuas tarefas. Outro ponto muito importante que você tem que fazer, que geralmente os procrastinadores não fazem, é se programar, se planejar. Programar e planejar o dia. Isso é muito importante, muito importante mesmo. Vamos lá que eu vou explicar pra vocês. Antes mesmo de chegar no dia de você fazer as coisas, programe. Amanhã eu vou acordar, vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, depois vou fazer aquilo. Não deixe tudo pra mesma hora, tudo bagunçado. Teja um planejamento do que você vai fazer em cada período do dia. Isso é muito importante pra você se planejar. Porque senão você deixa tudo pro final do dia, ou tudo pra uma hora só, e daí fica aquele bolo de net que você não consegue. Então tenha um planejamento, se programe o que você vai fazer em cada parte do dia. É muito importante ter uma agenda. Eu, inclusive, eu tenho agenda. Isso me ajuda muito no dia a dia, facilita as minhas tarefas. Outra coisa muito importante pra você superar a procrastinação é definir tuas prioridades. O que seria definir suas prioridades? Calma que eu vou explicar pra você. Como você for se programar, veja o que for mais importante. Exemplo, dê prioridade pra o que for mais emergencial, pra o que for mais importante pra você fazer. Assim, você vai fazer primeiro o que é mais importante, você vai fazer o que te dá mais trabalho, e depois vai ficar as tarefas mais simples. Então isso é melhor. Se programar é pra não deixar virar aquele bolo de neve, como eu falei até agora, e dar prioridade pras coisas mais difíceis. Essas são coisinhas pequenas, coisinhas simples, que vai ajudar você a superar tua procrastinação. Mas não adianta você escutar por um ouvido e soltar pelo outro. Você tem que colocar em prática isso. Não adianta só assistir esse vídeo e não colocar em prática. E com tudo isso que eu falei pra vocês, como se programar, como prestar atenção, como dar prioridades, eu vou falar uma coisa muito importante também, que todo procrastinador faz, que é deixar as coisas pra depois. Isso é procrastinar, deixar pra depois. Então, mate um leão na hora. Se você tiver que fazer uma coisa agora, ah, eu tenho que pegar esse livro, enfim, e guardar. Não fique procrastinando, não deixe pra depois. Pegue na hora e já guarde. Não deixe pra depois, não fique se enrolando. Isso é muito importante. Faça na hora e se programe. E mais importante de tudo, como eu comecei falando esse vídeo, se dedique. Tem que ter força e vontade, tá? Porque a preguiça pode bater. Então, você tem que ter força e vontade. E é isso aí. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Comenta pra mim aqui embaixo. Você é um procrastinador? Você procrastina? Você não procrastina? Comenta pra mim aqui embaixo que eu quero saber. Beleza? E se você tiver algum tema de vídeo, alguma dica, também manda aqui embaixo que eu vou ler teu comentário. Se eu gostar, eu faço. Espero muito que você tenha gostado. Se você aí precisar de acompanhamento psicológico, se você precisar de acompanhamento de um psicólogo, de uma consulta psicológica, você pode consultar comigo. Eu mesmo posso ser o seu psicólogo. Me manda uma mensagem lá no meu Instagram, no direct do Instagram, Leonardo F. Teixeira. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Me manda uma mensagem lá no direct e já me segue lá no Instagram também, que tem muito conteúdo sobre psicologia. Me manda uma mensagem que eu vou conversar com você lá e você pode ser o meu paciente. Se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o caninho, que tem muito conteúdo legal toda semana, tá? E seja membro do canal, apoie o canal para ajudar esse canal a crescer. Um grande abraço, tamo junto. Valeu!